Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero dar a vocês, no dia de hoje, a receita para se ter paz no coração. Não é receita para se viver livre dos problemas, nem é a receita para se tornar rico, não é receita para nunca mais sofrer, nem é receita para desaparecer desse mundo. Nós não temos isso. A Bíblia, nem eu, nem Deus, prometem essas coisas. O que a Bíblia promete é mesmo tendo essas coisas, mesmo em meio a adversidades e tribulações, mesmo no fronte da batalha, dentro de uma guerra, mesmo diante das tribulações e da escuridão, conseguir ter paz. Isso é possível. Isso a Bíblia promete. Jesus disse, não os peço que os tire do mundo. Então, aonde não vai sair daqui, mas que os livre do mal. Jesus também disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Mas, no mundo tereis aflições. Aqui, mas ele está dizendo o quê? Mesmo nesse mundo de aflição, eu vos tenho dito isto para que em mim, mesmo nesse mundo, tenhais paz. Isso ele prometeu. E talvez é isso que você precisa aprender. Talvez você imagina que, para ter paz, tem que ter ausência do sofrimento, da tribulação e da diversidade. Enquanto elas não acabarem, você não vai ter paz. Você está enganado se você pensa assim. Como cristão, o que você tem que alcançar é, mesmo em face dos problemas, conseguir ter paz, ser alegre, restaurar, recuperar, vou usar uma palavra melhor, redescobrir a alegria, o prazer de viver, a paz no coração. É isso que você precisa. E eu quero usar o Salmo 37. Ele vai nos dar a receita perfeita para isso. O Salmo 37 contém gloriosas promessas. O verso 3 em diante diz assim. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Veja, aqui tem três promessas. Diz que nós vamos ser verdadeiramente alimentados. Diz que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Diz que ele tudo fará por nós. Diz que a nossa justiça vai ser como luz do meio-dia. Nesse mundo, ele promete nos dar tudo isso. Mas há uma condição. No verso 3 ele diz, confia. No verso 4 ele diz, agrada-te. No verso 5 ele diz, entrega. A receita para ter paz no coração está aqui. Primeiro ele diz, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O que é isso? Confiança. Essa palavra nós não conhecemos ela. Nós precisamos dominar o conteúdo dessa palavra. Confiança. Confiar no Senhor. O que é confiança? Você sabe o significado da palavra confiança? Confiança é a crença em que algo ou alguém não falhará naquilo que prometeu. É a crença em algo ou alguém que é forte o bastante para cumprir com a sua função. Isso é confiança. É crer que Deus, que prometeu cuidar de nós, não falhará no seu cuidado nem na sua promessa. E que nessa promessa, seja ela qual for, ele é forte e poderoso, sabe o bastante para cumprir. E é isso que o salmista diz, confie. Confie no poder, nas mãos poderosas desse Deus. Confie na sua sabedoria, na sua capacidade de realizar aquilo que ele prometeu para mim e com certeza para você. Depois ele diz, primeiro confia, segundo, agrada-te do Senhor ou deleita-te. O que é isso? Ao invés de murmurar, questionar a Deus, rejeitá-lo, agrada-te do que ele está propondo na sua vida. Tudo que você passa ou está passando, passa pela vontade de Deus, está dentro dos seus decretos. Nada fugiu do seu controle. A sua vida não está à deriva como um barco em alto mar, perdido, tragado pelas ondas. Deus está no controle de tudo. Portanto, isso que você está passando, você deve se agradar, se deleitar, se conformar, se sujeitar com alegria. E não murmurar, não praguejar, não questionar a Deus. Essa é a segunda receita para ter paz no coração. A terceira é entrega. A primeira confia, segundo, deleita-te, a terceira entrega. O que é isso? Entrega o teu caminho. A palavra caminho que é uma metáfora para a vida. Emprego, casamento, filhos, enfermidade, tristeza, dores, o seu futuro, o seu presente. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Significa, dê a condução de tudo que é seu para o Senhor. Coloque toda a sua vida e tudo que a envolve nas mãos do Senhor. Dê a ele as rédeas, o direito, a autoridade. Claro que já são dele. Mas entregar é descansar, é colocar tudo nas suas mãos e deixá-lo dirigir. É isso que ele diz. Entregue esse fardo na mão do Senhor. Entregue esse filho nas mãos do Senhor. Entregue esse dilema do seu coração nas mãos do Senhor. É isso. Essa é a receita para ter paz no coração. Confiar em Deus, em sua bondade, de forma esperançosa. Se deleitar em tudo que ele está fazendo. Quer ele te responda hoje ou não. Seja grato, louve, tenha um coração alegre. E por fim, entregar tudo. A direção de tudo. O controle de tudo. Cada área, cada aspecto da sua vida. Nas mãos amorosas, poderosas do Senhor. Então, ele te alimentará. Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele tudo mais fará. Cuidará de você. Como um pai amoroso cuida do seu filho. Descansa. Tenha paz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em Jesus Cristo. Que a paz de Cristo domine seu lar agora. Que a paz de Cristo domine sua mente agora. Que a paz de Cristo domine seu coração. Que a paz de Cristo domine seus filhos. Que a paz de Cristo repouse sobre o seu trabalho. Que a paz de Cristo permeie cada área do seu ser. Que a paz de Cristo inunde toda a sua casa. Toda a sua família. Aqueles que você mais ama. Que mesmo em meio a maior das dores, das aflições, da tristeza e da angústia. Mesmo em meio a pior de todas as tribulações. Que a paz de Cristo prevaleça sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém?